Olá pessoal, voltando aí, voltando, em parte 2 do nosso vídeo, então vamos lá, né? O que ele fala aqui, tá? No item I aí, né? Os retângulos obtidos nos itens C e G são iguais? Não, né? Nós percebamos que eles não são iguais, tá? J, qual é a área do paralelograma original? Justifique sua resposta. A área do paralelograma original é 66 centímetros quadrados. A área do paralelograma original é igual à área do retângulo obtido no item C e G, tá? Naquele item que nós... é aproximadamente igual, né? Então, um deu 66 certinho, o outro deu em torno de 65,96, aí que nós encontramos aí, tá? Então, aí, eles foram construídos, né? Por meio de composição e decomposição do paralelograma original. Então, assim, deu aproximadamente igual, elas não são iguais, né? Então, o que a gente pode colocar aqui? Pode colocar, sim, né? A área do paralelograma... A área do paralelograma... É igual à área dos retângulos obtidos, né? Ele perguntou lá, os retângulos obtidos nos itens C e G são iguais? Os retângulos não são iguais, mas as áreas, sim, tá? Se você for olhar os perímetros, não são iguais, mas as áreas são iguais. São aproximadamente, né? Uma deu 65,96 e a outra deu 66. Então, a área do paralelograma original é igual ao retângulo. Então, põe assim, a área do paralelograma original... É igual, né? A áreas dos retângulos obtidos nos itens C e G. Pronto. Porque eles saíram da composição e decomposição aí, né? Dessas áreas, né? Ele saiu da composição e decomposição dessas áreas. Então, essas áreas são... É... Aproximadamente iguais, né? O que ele fala aí na 4, aí, né? Com base em suas respostas no item 1 e 2, escreva o que podemos determinar... Como podemos determinar, né? A área do paralelograma conhecendo duas de suas medidas. Basta multiplicar, né? No paralelograma, a altura relativa... A um desses lados, né? A esses lados, né? Ou seja, multiplicar a medida da altura... Multiplicar... Multiplicar, né? Um lado, né? Do paralelograma, a altura relativa... A esse lado. Então, é só multiplicar... Base vezes altura, né? Então, basta, né? Então, é só multiplicar a medida de um lado do paralelograma... Pela... Altura... Relativa... A esse lado. Fecha aí. Tá? Cinco... No paralelogramo da figura a seguir, foram utilizadas letras para representar algumas medidas... Vamos lá... L... Medida de lado, tá? Vou colocar aqui pra vocês... Aqui nós colocamos aqui... Temos uma aqui, ó... Vamos lá... Então, eu tenho L aqui, ó... Aqui vai ser L, ó... L... Tá? Aqui também posso colocar L... Pra você não se perder... Põe L1 e L2, tá? L1 e L2, tá? Altura relativa, né? De L... De L1, ó... Altura relativa de L1... Pode colocar aqui L1... Altura relativa de L1... H2 é altura relativa de L2... L2 tá aqui... Tá? Eu tenho L2 e L1... H2 aqui é altura relativa de L2... A descrição é feita no item 4... Também pode... A descrição feita aqui no item... No item 4... Também pode ser representada por meio de fórmula... Escreva a fórmula que representa a área do paralelograma... Bom... A fórmula que representa a área do paralelograma... É... Lado, né? Vezes altura, né? Altura relativa a esse lado, né? Se eu tenho aqui, né? Altura... Vezes o lado, ó... Altura vezes o lado... Posso pegar essa altura aqui... Vezes esse lado aqui... Tudo bem? Então escreva, né? Escreva outra fórmula que representa, né? A altura do mesmo paralelograma... Então aqui você pode colocar como L1, né? H1... Eu coloquei L1... Aqui você pode colocar... L2... H2... Pronto... Tá aí... As alturas relativas, tá? Então vamos para a próxima página... Próxima página... E vamos lá... Página 477... Na sua página 477... Do seu livro... Você tem isso aqui, ó... Considerando aí, ó... Considere aí... O quadrado... Tá? E aí eu tenho aí... O aluno, né? No sexto ano... Vimos que quadrados também... Também é um paralelogramo... Sim... É verdade... Então... O que vimos... Uma fórmula... Então... Por que vimos uma fórmula para o cálculo da área do quadrado... E outra para o cálculo da área do paralelogramo... Tá? Um paralelogramo, tá, pessoal... Ele tem alturas relativas... O quadrado, ele já está aí... Ele é um quadrilátero, mas também ele é um retângulo... Então, ele tem ângulo de 90 graus... Essas... Esses lados do quadrado aqui já são as suas alturas... Já são as suas respectivas alturas... Tá? Esses lados aqui já são suas alturas respectivas... Tá? Por isso... Tá? Que o quadrado acaba sendo lado vezes lado, né? Então, ele fala o seguinte aí... Qual é a área desse quadrado? Se aqui é L, né? Aqui também é L... Então, eu posso falar assim... Que a área do quadrado é L vezes L... Que é igual a L ao quadrado... Tá? Pode ficar como L ao quadrado... Aí, na B, ele falou assim... Calcule a área do quadrado... Usando a fórmula... Usando a fórmula da área do paralelopíco... Explique seu raciocínio... A altura correspondente aí, pessoal... Ao lado do quadrado... Já é, né? Adjacente a ele, né? Ou seja... Aqui já é a altura... Eu tenho uma altura aqui já... 90 graus já... Já é uma altura... E aqui também, ó... Essa medida aqui... Tá? É um lado perpendicular a esse lado aqui... Eu já tenho aqui, ó... Minha altura... O L... Tá aqui, ó... Tá? Então, você pode colocar da seguinte forma, né? A altura corresponde a um lado do quadrado... É qualquer um dos lados... Adjacente a ele... Ou seja... Altura... Pois o quadrado, né? É um retângulo... É um retângulo... Também, né? Então... Tem... Lados... Com... Ângulos... De... 90 graus... Perpendiculares, né? Logo, né? Logo... Logo... Altura relativa dele aqui, né? E... Um dos lados... São iguais... São iguais... A fórmula vai ficar... Área é igual a L vezes L... Igual a L quadrado... Tá? É isso que acontece no quadrado aí... Responda a pergunta feita pelo aluno... No diálogo, né? A fórmula vista no cálculo da área do paralelograma também pode ser usado no cálculo do quadrado... No caso particular do quadrado, ela se torna mais simples, tá? Podendo ser escrita L ao quadrado... Então, no caso particular do quadrado, né? Porque... Já respondemos ela aqui, ó... No item B... Vídeo item B, né? Então, no caso... Particular... Peraí... No caso... Particular... Do... Quadrado... A... Fórmula... Fica... Mais... Simples... Dois pontos, né? Coloca aqui... Fórmula... A é igual... L vezes L... Que é igual a L ao quadrado... Tá aí... Vou ficar por essa parte aqui, pessoal... Já voltamos na terceira parte aí, já calculando aí... Já partindo agora... Para... A área aí... Do... Triângulo... Tá? Vamos fazer algumas observações da área do triângulo aí... Nós temos já que fazer... Então, nós já vamos partir para a página... Quatrocentos e setenta e nove, tá? E depois eu vou passar os exercícios que vocês terão que fazer aí... Tá? Vamos ficar por aqui... Nesse pedaço aqui... Voltamos... Já, já... Tchau... 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 Tchau...